O que é que eu sou? O que é que eu sou? Tá com a cara do palco Aí rapaz Você sabe quem eu sou? Você é militar Mostra o seu credencial aí Mostra o seu credencial agora Mostra o seu credencial A criança vai agredir a criança Fala agredir a criança Mostra o credencial aí Mostra o credencial Você falou que você é militar Gente do céu Que pata de respeito desse cara Olha a criança A criança Mostra o seu militar Toda vez eu sou cabeado aqui Você não é militar ou é cruzão? Vou mostrar a cara dele Curzão Toda hora eu sou cabeado nessa mossa Sempre que eu sou ketchup Mostra o seu rosto Toda hora Toda hora Mãe Gente do céu